Vamos salvar a Madeira, Partido Socialista. Aceitei participar neste projeto como independente, porque acredito que o Dr. Maximiano Martins é o candidato que apresenta uma visão estratégica para o desenvolvimento sustentável da Madeira. E porque é o candidato que está à menor posição para negociar a dívida da Madeira com o Governo Central e com as entidades externas. O Dr. Maximiano Martins constitui uma equipa de trabalho, uma equipa alternativa de governo que se predispõe a contribuir com o seu conhecimento e empenho neste momento difícil que a Madeira atravessa. Abraçar este projeto representa a esperança na mudança que está acima dos partidos e que revela a urgência de uma cidadania ativa na Madeira. O meu contributo assenta nessa visão de cidadania, de consciência social e política que é uma responsabilidade de todos e uma escolha de cada um. A minha colaboração neste projeto refere-se essencialmente à educação, ciência e cultura. Neste âmbito, a Madeira enfrenta sete objetivos fundamentais. A Madeira deverá criar uma visão estratégica que garante a estabilidade ao sistema educativo. Deverá melhorar a qualidade das aprendizagens e sistematizar as orientações de gestão escolar. Deverá ainda mobilizar os agentes e atores sociais para um fim comum que é o da confiança no sistema escolar. Deverá ainda desenvolver estrategicamente o sistema de ensino, particularmente a formação e o ensino profissional na Madeira. Deverá ainda criar um programa regional de desenvolvimento científico. E por fim, deverá elaborar um projeto comum de cultura com os diversos agentes e parceiros culturais. Rigor, disciplina e trabalho são os valores que irão pautar o projeto científico, educativo e cultural da Madeira. Dia 9 de outubro, junte-se a nós neste projeto. Vamos salvar a Madeira, Partido Socialista.